O primeiro vídeo que eu fiz, que eu considerei profissional na minha vida, foi um videoclipe. Eu sempre fui apaixonado por música, eu toquei em banda, toco guitarra, violão, você dá um batuque na minha mão, eu saio fazendo alguma coisinha também. Então eu sempre tive um pouco desse feeling de música, eu sempre tentei alguma coisa na música. Era banda pop? Era uma bandinha de rock na adolescência e tal. Depois eu virei DJ, comecei a produzir música eletrônica, porque eu discotecava ali, inclusive toquei algumas festas que o Alok tocou quando começava. Legal, mano. Tipo, eu dividia, tinha os sets de artistas nos eventos, e aí cada um toca um set de uma hora, né? Tipo, nas PVTs que falavam, que eram as raves que viravam noites e tudo mais. Só que o negócio mais... E eu ia muito. Pois é, rolava muito isso há um tempo atrás, né? E aí, enfim, por esse feeling na música, eu virei DJ, comecei a produzir música eletrônica, comecei a ganhar um dinheirinho, só que ainda era muito pouco, né? Aí a vida aconteceu e tal, e aí eu falei, não, preciso arrumar um emprego de verdade. E aí eu fui trabalhar e comecei a trabalhar como vendedor, foi a minha primeira profissão, assim, que eu considero mesmo, aprendi demais trabalhando como vendedor. E nesse meio termo, eu tive contato com uma câmera fotográfica e comecei a brincar. Brincando ali com foto e tal, e aí eu aprendi a tirar foto, aprendi a fotografar, e tinha outra paixão que era o vídeo, de vídeo que era cinema, assim, fui louco pro cinema. Eu sou da época que eu ia com meu pai na locadora na sexta, pegava três fitas e pra devolver na segunda, tá ligado? E rebobinadas, viu? Aposto que você alugava de um anjo sempre. Não, eu não sou, não era assim. Não, você é da época do... Ele é do Relião da Fita Verde, viu? Ah, tinha a Cláudia da Relião da Relião, velho. Eu tinha a Fita Verde também. Só que a minha Fita Verde era do Largo 13, porque a gente de São Paulo sabe do que que eu tô falando. Eu não sei do que vocês estão falando. E aí, por conta dessa minha paixão por cinema também, eu tava com a câmera na mão ali, tinha o modo de vídeo, eu comecei a fazer um vídeozinho brincando em casa ali, eu gostei. Aí o meu irmão ainda tinha bandinha na época. E aí eu cheguei pro meu irmão e falei, mano, vamos fazer um clipe da sua banda, mas vamos fazer da hora mesmo. Vamos pegar um cenário, vamos botar luz, vamos fazer... A gente fez com o que a gente tinha lá, a gente inventou o negócio, a gente fez o clipe, aí eu gostei do negócio. Só que aí pra começar a trabalhar com vídeo, eu precisava de algo que me servisse de portfólio pra um negócio mais escalável. Porque música ainda era um negócio que eu percebia que ninguém tinha dinheiro pra pagar. Os moleque que eu conhecia, que tinha bandinha na época, não tinha dinheiro pra pagar pra gravar um clipe. Eu falei, como que eu posso ganhar dinheiro com vídeo aqui agora, imediato, que eu quero começar a fazer isso da minha profissão. E aí eu vi o mercado de casamento. Tinha uma amiga minha que era fotógrafo de casamento e eu... Paula também é o nome dela. Falei, Paulinha, tem um casamento aí pra eu fazer? O que você vai fazer? Deixa eu ir lá. Vou ficar escondidinho lá só pra fazer um vídeo escondidinho e tal. Não vou atrapalhar, não. Aí eu fui. Inclusive é uma coisa que a gente prega muito hoje, que é do trabalho grátis estratégico pra quem tá começando. Nesse trabalho grátis estratégico que eu fui, muito de forma inconsciente, hoje eu tenho consciência disso, mas na época não, eu só queria uma oportunidade. E aí eu fui, cheguei lá no casamento, fiz amizade com todos os videomakers, tinha uns quatro videomakers no casamento, todos os fotógrafos. A fotógrafa que tava no dia, além dessa minha amiga, inclusive, virou minha sócia. Você criou o network. Criei o network. Fiz o portfólio, fiz o casamento, e como eu tava naquela sede, a gente filmou o casamento no sábado, no domingo eu editei, no final do domingo eu mudei pra noiva. Mas tá igual o Grandão. O Grandão é tipo uma transmissão ao vivo, cabo show. Já tá pronto. Não, ainda tô em casa ainda, ele já manda o vídeo. Hoje em dia é assim, cara. O profissional que não é assim, que não é ligeiro, que não é ágil, fica pra trás. Tchau, tchau.